Ó aí, camarada! Ó aí, galera! 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 Ó aí 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó os no eu vou fazer isso por favor um 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 o o o o o o o ou Vamos lá Arthur não é um exemplo um um Deus um um o que é ok galera então eu tinha muitos pontos em que eu recebi muito mais e esse pokémon ele vai ficar assim o que é isso? ele vai ficar bem fazendo esse tipo de coisa para fazer isso vai ficar de aqui vai ficar de aqui vai falar isso vai falar isso vai fazer isso vai falar isso . . . um um o 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